Ó, eu tô um energômeno aqui, não, 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 ó, o Tom Fera. Fala galera do Lupi, me segue aqui. Falar em Tom Fera, cadê o Tony Andrá? Não, cadê o Tony Andrá? Não. Então, é porque no YouTube você não segue, você se inscreve, né? Então, tecnicamente não é isso acerto. Ô Tom Fera, aliás, eu quero pedir aqui uma opinião de vocês aqui. Redes sociais, em geral, tá? Instagram, tá, tá, tá. E lá vai, lá vai, lá vai. Não, 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 eu quero uma consulta pública. Consulta pública. Você não tava aqui sexta, vai. Consulta pública. A questão é, qual é essa questão que o povo fica, ah, me segue aí, não sei o que lá. O centro não seria a gente seguir alguém que a gente se interessa no conteúdo da pessoa? É. Eu acho estranho alguém me seguir que ela não queira saber sobre coisas que eu posto. Ah, você só pode criticar, é um hobby também. Tem gente que me segue só pra me criticar. Você não gosta de alguém ficar seguindo só pra saber o que ela tá fazendo. Mas ela se interessa pelo que eu posto. Nem que seja pra me criticar. É. Ela tem um interesse sobre o que eu posto pra falar mal. Então existe um interesse envolvido aí. Então, tudo bem. Se você não gosta de mim, pode me seguir pra você me criticar. Não tem problema. Se você gosta de mim, me siga pra você comentar as coisas que eu posto. Agora, se você não tá nem aí pra mim, então não me segue, ué. Entendeu? Eu não consigo entender pessoas que falam assim, me segue aí. Aí eu falo assim, mas eu vou te seguir por quê? Qual é a minha vantagem? O João Lucas, ele segue Jesus. Amém. O João Lucas, ele segue Jesus.